bora aprender a fazer esta delícia com feijão joelho de porco com feijão preto, bora fala galerinha, beleza? receitinha rápida aqui do meu feijão preto com joelho de porco aí galera, meio saco de feijão preto, deixa de molho lá, pelo menos umas seis horas de molho, para ele cozinhar mais rápido, mesma coisa com esse amigo aqui, salgado né, está desde ontem na água e eu trocando a água de duas em duas horas eu troco a água para tirar o sal, vou precisar, vou usar duas folhas de louro um tecão de bacon, cinco dentes de alho, aqui eu já tenho a água, não liga para minha panela não, eu adoro minha panela velhinha, coloco aí já a água ferver antes com a folhinha de louro aí, enquanto isso vamos picar o bacon e o alho já deixar ele pronto, beleza? picadinho, agora já vou fritar, que daí já fica ali no molhinho de óleo, pegando, soltando o sabor do alho e bacon junto eles esperando ali juntos, enquanto o feijão cozinha já fritei o bacon aqui com o alho, aí ele fica aí de molhinho esperando, soltando mais sabor aí nesse óleo a água já ferveu aí, agora vou com o feijão e os joelhos aí aqui você tem que ficar esperto depois no sal, porque às vezes ainda sobe um salzinho aqui, né? por mais que a gente deixe de molho, daí você pode ficar e fecha a panela aí quando começar a cheirar, você abre para dar uma espiada abre aqui agora, galera coloquei o alho e o bacon tá? opa e é isso aí já cozinhou agora vou deixar aqui uns 10 minutinhos, galera para passar o sabor do bacon e do alho para o caldo aí, tá? não precisa pôr sal porque ainda ficou um pouco sal e depois de um dia para o outro, ainda o joelho estava salgado, galera não saiu todo o sal e já passou o sal dele para o caldo, tá? ficou na medida certa não ficou muito salgado mas então, atenção com o joelho prove antes de colocar sal, tá? um grande beijo e bora comer dou uma fervidinha aqui mais uns 10 minutinhos para sair o caldo tá lindo humm é o melhor feijão, hein, galera uma carninha de porco junto nham, nham, nham humm 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 tchau, 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 tchau